Aqui eu quero mostrar um carrinho. Na verdade, isso daqui é uma loja de material para construção. Não é exatamente um supermercado, mas o carrinho, vamos dizer, a funcionalidade do carrinho serviria também para um supermercado, uma loja de departamento ou qualquer lugar parecido. Então você tem o carrinho, certo? Ele é um cesto mais elevado, embora acho que esse cesto esteja muito elevado. Você tem essa abertura frontal, que são na verdade duas fitas de velcro. Eu estou mostrando aqui, mas eu perguntei até para os funcionários, a gente não conseguiu entender a utilização. Mas teoricamente você pega aqui e encaixa a cadeira aqui, certo? As que eu conheço no exterior, elas têm algum ponto de fixação da cadeira aqui para a parte frontal. e fica fixa e você consegue andar, né? Só que esse daqui não tem... você faz o encaixe da sua cadeira, mas você teria que empurrar, a coisa fica um pouco confusa e não tem a instrução de como seria. Então, é uma boa iniciativa. O pessoal teve a iniciativa de pensar, quem sabe eu ainda descubra a utilização disso. Mas não só isso, né? Você tem... e se tiver a utilização correta disso, os funcionários também devem saber. colocar um manualzinho, porque como, por exemplo, um funcionário disse que nunca viu alguém utilizando esse carrinho. E mesmo que às vezes você aprender, você pode esquecer, né? Então, ter aqui mesmo, né? Um manualzinho de como... uma instrução de como acoplar essa cadeira, certo? Não... teria... teria que ser... acho que o princípio tá certo, certo? Só a cesta tá um pouco alta, né? Então, você ter uma aproximação, ter uma fixação e que daí você... você consiga... vamos tentar... você... você com ela fixada, assim você consiga... ah... manusear, certo? Eu... ah... vou sugerir aqui, no modelo dos que eu já conheço, porque... e... ah... principalmente pra que... é um material de construção, bastante coisa pesada, em quantidade, às vezes você não consegue... ah... levar isso no colo. nem mesmo uma compra, uma compra maior no supermercado. Então, são... é o único lugar que eu conheço aqui no Brasil, o primeiro lugar que eu vi essa iniciativa. É a falta... falta o perfeiçoar.